Oi pessoal, viemos no Starbucks hoje, a gente vai pedir, já decidiu? O que você vai comer? A gente vai pegar o café mesmo, que eu tô... não, ai... O que você vai comer? Ai, que difícil, gente, por favor me ajudem, vocês acham que um milkshake de caramelo ou café com leite e caramelo? Escreve aí, por favor, eu tô na dúvida. Escreve aí, milkshake, caramelo ou café com leite e caramelo? Eu vou pedir café com leite e vou pedir um lanchinho, você vai pedir um lanchinho? Você tá sem fome? Não, eu tô sem fome. Então, vamos lá. Você não decidiu ainda, né? Vamos lá. Ah, meu Deus. Ai, não, vou no café com leite. Vou no café com leite. Café com leite? Uhum. Oi, Ashley, como você tá fazendo? Bom, como você tá fazendo? Bom, o que você quer? Posso pegar um grande iced caramel latte? Um grande iced chocolate mocha, mas você pode fazer um, tipo, sem ice, por favor? Obrigado. E um grilhote, por favor. Você quer beber frio, mãe? Não, tá bom. Obrigado. Tanta coisa gostosa. Tanta, tanta... Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia, Liana, Marlene. Agora eu vou pagar. Vocês dão uma pequena travadinha, mas voltamos. Vamos lá? Sim. Tá travando, gente. Voltamos. A internet aqui é meio bonzinha. É que eu saí da live e me apagar no cartão, mas, gente, a internet aqui também é meio bonzinha. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui. Olha que delícia, gente, os sanduíches. Esse aqui eu já provei, é gostoso. Ele é tipo uma tortilha com ovo dentro. Esse aqui é o melhor. Caraca, tá 7,25? O melhor é esse aqui, ó. Esse de... Tomate com mussarela. Nossa, muito bom também. É muito bom também. Eu gosto dos dois, mas esse aqui é meu favorito. Esse daí eu nunca experimentei, na verdade. Muito bom, só que tá feio esse daqui. É, parece que tá meio murcho, né? É. Geralmente eles põem um fake aqui, eles colocaram um real aí, ficou feio. Né? Será que tá ali de como? Não sei, eu quero saber, não comeria. Fiquei, ó. Nossa. Sem pensar. Nossa. Olha, gente, esse aqui é muito bom, esse croissant. Com presença e queijo. Esse sanduíche aqui com bacon é muito bom. Sim. Todos esses sanduíches são gostosos. Esse sanduíche ali do meio também é muito gostoso. O primeiro... É muito bom. Esse aqui também é gostoso, esse de feta até que é bom. Esse aqui é meu favorito também, bacon e gruyere. É tipo um ameliatino. Esses bolos são uma delícia. Esse aqui eu nunca comi de... Eu também não. Bolo de café e canela. Isso aqui é muito bom. Não, o melhor é o rosa. Nossa, que se não. Tem gostinho de pôr. Sofia, eu gostei do paraíso. Gente, olha que lindo isso. Oh, thank you, Ashley. Olha que lindo, gente. Olha esse aqui. Esse é novo. É novo. Olha que lindo. Quanto custa? Mostra aí. R$ 22,95. Não, é sempre esse preço. É caro da Disney. Da Disney com Starbucks, meio que a colégia deles é R$ 50. É caro. Eu comprei um, é caro mesmo. Então, esses aqui, comparado com a prece lá, nem é tão caro. Não. E olha que bonito. Esse aqui tá mais caro. Esse aqui é térmico, ó. Vê quanto que ele é. O térmico geralmente é mais caro. R$ 29,00. R$ 29,00 também. Porque esses aqui é de plástico. Esses aqui são térmicos. Esse aí é de plástico, só que ele é mais bonito. Esses aqui que são térmicos. Desse lado aqui, eu acho, ó. Olha só. Esses aqui todos são, ó. O menorzinho ali, ele é R$ 19,00. Ah, barato. Barato. É, todos os aqui são térmicos. Não, esse aqui é R$ 39,00. Esse não é térmico. Não. De plástico. Ele tá esperando o nosso café. Já vai pra casa. Acho que já deve estar pronto, só. Vamos lá, dá uma... Olha que lindo. Amei esse. Amei, amei. É tudo entre R$ 19,00 e R$ 29,00, né? Depende do tamanho, depende de tudo. Ah, já tá aqui. O meu acho que é o mais branquinho sempre. É, eu acho que é. Ah, eu esqueci de pedir. Eu esqueci de pedir com leite de aveia. Ah, não tem problema. Vai ser bom mesmo. Vai ser bom mesmo assim. Eu não tenho intolerância, que eu gosto. A Craig Morelli foi ver meus pais. Que legal. Lá no aeroporto. Ela disse que ela... Sim, ela disse que se destacou na foto, que ela era baixinha da frente. Eu vou olhar depois você, Craig. Que legal. Muito legal. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, eu não te posso, parece estar tão feliz. Parece mesmo. Eu fiquei muito feliz também. Comenta aqui se você foi ver meus pais no aeroporto, gente. E quem não viu, acho que vocês podem ir lá em Leme e ver meu pai. Quem é de São Paulo. Gente, eu acabei de fazer uma sessão de fotos. Olha como eu tô bonita. E ela também tá linda. Só que ela não fez foto. Só que ela não fez foto. Ela só tá linda mesmo. Aí eu falei, ai, vou ter que sair chique hoje, né? Tô saindo com a pole. Aí eu botei minha roupa de corretora. Olha que linda. Essa corretora tá moderna, né? De cropped. É, uma corretora bem moderna. Bem moderna. Bem jovem. Bem jovem. E agora a gente vai embora. 11 horas. 11h40 eu tenho uma entrevista. A gente já chega em casa ao parto das 11h, hein? Vai dar tempo de comer. Escovar os dentes. E já se preparar. Ó, então eu cheguei aqui no carro. Agora a gente vai... Deixa eu me arrumar aqui. É bom que eu já tô com a roupa da entrevista. Não precisa me arrumar. Já tô com o cabelo arrumado. Ficou com a roupa, com a maquiagem. Tudo. E depois, o que você quer que a gente vai fazer à tarde? Bichinho pergunta, não sei. O que você quer fazer? Nossa, essa pergunta sempre é difícil, eu acho. O que você quer fazer? É, tipo, é uma pergunta que não tem muito... Muita resposta. Cadê a chave, você sabe? Lá embaixo. Ah, tá. Eu falei, uai, a chave tá aqui. Ah, não, acho que eu tenho. Ah, mas isso é mais fácil de abortar. Vocês estão nos Estados Unidos? Sim, estamos em Orlando, Flórida. Minha mãe, que tá no Brasil com meu pai. E eles estão em São Paulo. É, não bota aí, porque... Não achou. Que capinha fininha. É da Shein. Nossa, gostei. Pronto. Tô colocando GPS pra ir pra casa. 42 anos, terminou, tô. Nossa. Ah, é porque tá sem vias expressas pra mim. Que louca, menina. Quase morri. Foi no Maps. Gente. Ah! A rua tá fechada. É não, aí você tem que ir, tipo, na contramão. Como assim? Meu, que susto! Eu achei que esse carro ia bater naquele. Olha aquilo, Brasil. Olha isso. Eles entraram na contramão, mano. É pra esquerda aqui que eu vou? Pra direita? Eu acho... É esse aqui? É, né? É. Ah, 36 agora. Start. Pra onde que eu vou? Reto. Reto? Uhum. Tá bom. Gente, agora a gente vai comer, tomar o nosso cafezinho. E depois a gente volta com mais lives. Beijos e tchau. Tchau.